Toda vez que eu for construir, eu vou fazer o que? Desconstruir. Então você fala assim comigo, eu quero ficar rico. Todo mundo fala, eu quero ficar rico. Fala. O que você vai? O que você vai desconstruir? Aí você tem que responder agora, começa? Se pra construir uma casa eu preciso mexer no fundo de um rio. Eu preciso mexer no fundo de um rio. Se pra colocar petróleo eu tenho que mexer debaixo de rocha, puxando petróleo. Tudo que eu vou construir eu preciso de desconstruir. Pra ficar rico é uma questão de construção de mentalidade. O que eu tenho que desconstruir pra atravessar essa desconstrução pro lado da construção? A escassez. Você tem que tirar matérias-primas de algum lugar. Por exemplo, uma palestra dessa, vocês chegaram aqui. Vocês vieram no ambiente e nesse ambiente o que vocês querem fazer? Vocês querem construir algo. Nós vamos tirar esse algo de algum lugar pra ter espaço. Porque você tem uma mentalidade errada. Vou dar um exemplo. Você quer ter uma mentalidade de prosperidade. Você tem que anotar assim, ó. Estabilidade não existe. O que significa isso? Uma mente estável não busca prosperidade. Porque a prosperidade ela é exponencial. Ela é insuportável. Ela é inevitável. E aí a estabilidade quer o quê? Alcançar um patamar e ficar lá. Só que não tem como você ficar lá. Eu lembro uma vez que eu estava em segundo lugar na corrida. E o mais interessante de tudo é que eu larguei em último. E eu vi aqueles caras pilotando e eu só pus algo no meu coração. Larguei em último. Antes da primeira curva. A curva do S do Sena. Antes da primeira curva. Eu já pulei pra quinto. De décimo sexto. Eu pulei pra quinto. E aí o meu vizinho. Que mora, tipo, 50 metros da minha casa, no meu condomínio. A gente tinha uma rixazinha. A gente pilota no mesmo nível. Meu vizinho viu eu ultrapassando ele. Ele sabia que eu era o último. Ele ficou doido. O que esse papo está fazendo aqui? Ele tocou na minha traseira. E eu rodei. Aí o que aconteceu? Eu fiquei virado ao contrário. Todos os carros passaram de volta. E aí eu fui, liguei o carro. Porque o carro desligou. E aí eu fui atrás deles. E todo mundo sumiu. Aí naquela hora, veio duas coisas na minha cabeça. Ou eu vou virar um guepardo. E vou caçar esses ratos. Eles sabem que eu chamo eles disso. Só dentro da pista de corrida. Quando a gente para a corrida, todo mundo tem nome. Eu chamo eles de lambari também. Porque isso é um processo de desconstrução para gastar energia com uma coisa que vai dar resultado. Então, eu larguei. E o último, cheguei em quinto, só na primeira curva. Sou muito doido na pilotagem. Aí um toque me tira da pista. Todo mundo passa. Tem gente que fala, não, eu vou para o pit stop. Eu vou para o boxe. Eu vou acabar a corrida com isso. Eu não. O coach ficou no rádio assim. Marçal, responde. O que aconteceu, Marçal? Eu falei, eu só vou falar no rádio quando eu achar o último colocado. O penúltimo, né? O último era eu de novo. Por causa da rodada. Eu fui uma volta. Duas voltas. Não via ninguém. Três voltas. E ele falava assim no rádio. Eu sei que você está me ouvindo e não quer responder. Você foi o mais rápido dessa volta. Aí eu, vai, e ficava gritando. Vou pegar todo mundo. Corre, lambari. Corre, lambari. Corre, que é que é o tubarão? No meu carro está escrito, o tubarão vai te pegar. Esse é um metamodelo que eu criei para ficar pensando nisso o tempo inteiro. Quatro voltas e aí ele falou, eu não sei o que aconteceu com você. Você nunca pilotou nesse nível. E eu não respondi. Eu falei aí na minha cabeça, eu só vou responder. Eu vou desconstruir tudo o que aconteceu. De ter largado em último, de ter rodado, de ter desligado o carro. Que é um atraso. Aí eu comecei a passar um por um dos carros. Lá vai eu. Passando o décimo quinto, de novo. Décimo quarto, décimo terceiro, décimo segundo, décimo primeiro, décimo nono, oitavo, sétimo, sexto. E ninguém acreditava no que estava acontecendo. Nem eu. Eu viro um bicho. Eu só queria pegar os lambari. Eu cheguei em segundo nessa corrida. Todo mundo falou, esse carro dele está mexido. E eu ria, porque o que estava mexido era meu cérebro. Eu larguei em último, cheguei em quinto, na primeira curva, bateu em mim, voltei para último, o carro desligou. Eu fiquei quatro ou cinco voltas para pegar o penúltimo. Mas eu pus algo no meu coração. Eu vou construir. Eu tenho uma mentalidade de vencedor. Esse povo é só uns lambari, eu vou pegar eles. E foi um por um, até chegar no finalzinho da corrida. Se tivesse mais duas voltas, eu tinha ganhado a corrida. Que mentalidade é essa? De não importar de ter saído em último, de não rodar e de não desistir. E eu foquei tanto que eu não quis conversar com o meu coach no rádio. Eu falei, eu vou cumprir e vou... Tem outra coisa que a gente faz, é pensar no movimento de uma bailarina enquanto você dirige. Porque cada frenada errada é meio segundo. Então você tem que desenhar. A gente pensa em artistas como o Pablo Picasso desenhando, bailarina com movimento suave. É assim que pilota, é com a ponta do dedo aqui. Você segura assim no volante. Segurou aqui, apertou o nervo, você não dá conta de pilotar a meia hora. Peso, o carro fica pesado. Dói o peito, dói as costas. Você encosta aqui. Aí assim, quanto menos vira, mais eficiente é a pilotagem. Por que eu estou contando isso para você? Porque isso só é possível se você tiver coragem de desconstruir rápido. Tem um código muito pesado para configurar o seu cérebro, que é o desapego. Não é novidade para ninguém, porque eu falo disso todo dia, praticamente. Desapega da derrota. Desapega do carro ter estragado. Desapega do toque. Porque tem gente que fica, o fulano que bateu em mim. Aí você tinha que ver, faltando uma volta eu encontro o cara. Ele era o terceiro colocado. Eu encontro o cara e ultrapasso ele. Eu falo, mas de novo você está sendo ultrapassado? Aí virou a maior zoação. Só que se eu ficasse pensando na justiça, se os caras vão tirar pontos, se vai me devolver, não sei o que. Eu falei, eu vou pilotar. Essa é a mentalidade de quem é vencedor. Qual que é a mentalidade de prosperidade? A pessoa tem que saber que ela é vencedora. Não é sobre a posição do pódio, é sobre dar o seu melhor até o último milímetro da corrida. A vida é uma corrida. Seu corpo é um carro, você é o piloto. E você tem que lembrar disso o tempo inteiro. Essa é uma questão de mentalidade. Eu adoro ouvir uma pessoa falar assim, o que vale é competir. Aí a pessoa fala, mas o que tem a ver? Ela não tem mentalidade de campeã, de vencedora. Ela tem mentalidade de competição. Ela só quer participar. Você já viu pessoas, tipo você, já deve ter falado isso. Não, o que vale é participar. Eu não quero participar. O que vale para mim é aprender. E aprender tanto que não tem como eu ficar de fora daquilo que é meu. Só que tem pessoas que falam, não, o meu negócio é só participar. Outra coisa de mentalidade de quem não é vencedor é assim, não, eu vista a cabeça da empresa. Eu estou aqui para somar. Eu já sei que não é vencedor. Ele é aglutinador. Você tem que... Aí eu colocaria. Eu vestia a cabeça da empresa, eu estou a multiplicar. Pabllo, é só uma besteira de palavras. Sabe o que é o problema? É que as palavras, elas vão determinar o resultado que você tem. Então, uma coisa chocante da mentalidade de quem é vencedor, é que tem gente que ora usando o nome de Jesus, não acontece nada. E tem ateu que quando chama Jesus, funciona. Porque o ateu, ele não fala de jeito nenhum. Mas se ele falar, é porque ele acredita tanto no que ele está falando, que o negócio vai acontecer. Agora, quem tem negatividade, várias vezes na mente, por causa da questão da mentalidade, ele ora tanto e nada acontece, ele acredita que o nome não funciona. Aí o problema está no nome ou está na cabeça da pessoa? No resultado que essa pessoa construiu. Então, essa mentalidade de prosperidade é uma mentalidade de rompimento. Eu colocaria a hashtag rompimento. Vocês que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos e escrevam assim, ó. Eu sou vencedor. Tem gente até agora perguntando, cadê o papo no YouTube? Os outros que estão no YouTube escrevam assim, ó. Aperta F5. Tem gente escrevendo que não está achando. Depois de você escrever isso aí, você vai colocar a hashtag rompimento. O que é o romper da semente? É quando a semente fala, eu abro mão de ser semente. Olha só o que é a desconstrução. A semente, quando ela nasce, quando ela vem com a potência, dentro do fruto, geralmente. Você pega ela e fala, você quer ser uma semente a vida inteira? A semente que decide ser semente a vida inteira não vai romper nunca. Por exemplo, você que decide ser um escravo a vida inteira não vai prosperar nunca. Vai depender sempre dos outros. Se eu não desconstruir a semente, escuta isso aqui, porque isso aqui é grave. Se eu não desconstruir o que eu sou como semente, eu não posso explodir. Se eu amar demais o meu status, eu não consigo virar uma árvore. Tem caroço de manga que se você der uma jaqueta, um óculos e uma guitarra, ele acha, é só pentear o cabelo para trás. Eu sou um astro de rock and roll. E aí você fala, só que você é maior que isso. Você pergunta, por exemplo, para esse caroço. O que você é? Ele fala, caroço. Você nunca foi um caroço. Desde a fundação do mundo, você era o quê? Uma mangueira. Mas vai convencer um caroço que aquilo é uma mangueira. Vai convencer um caroço que aquilo é um pé de manga. Vai, põe o espelho na frente. Aí o que é a mentalidade de derrotar do caroço? Não, eu sou a minha fase. O que é a mentalidade próspera? Você vai escrever assim, eu não sou a fase que eu vivo. Aí alguém fala, mas se a vida for boa igual a sua, Pablo. Eu continuo falando, eu não sou essa fase, eu ainda estou em treinamento. Isso aqui é só um teste. Isso que eu estou vivendo, isso aqui é a mentalidade de quem é vencedor. Isso que eu estou vivendo não é nem a sombra do que há de vir. Eu falo isso todo dia. Geralmente alguém pergunta, mas como que é chegar nisso aí? Isso aí o quê? Isso não é nem a sombra daquilo que há de vir. Isso não é falsa modéstia não. Eu não me contento com isso aqui não, moço. Eu sei que o senhor está me treinando para o próximo nível, sempre para o próximo nível. Quem tem mentalidade de vencedor nunca bate no peito orgulhoso. Olha o que eu conquistei. Mas isso aí é só uma fase. Vamos todo mundo falar com a boquinha, fala assim. Eu não sou a minha fase. Só de você ter essa compreensão, você já começou a abrir sua mente. Sua mente é de vencedor. Porque se a fase estiver boa, você até quer virar aquilo, para não sair daquilo. Mas aquilo é só a sombra do que há de vir. Só que se estiver ruim, as pessoas também aceitam, porque é tanto tempo nessa ruindade, nessa fase horrível, que a pessoa se convence de que ela é aquilo. Eu não consigo pagar minhas contas. Quanto tempo? Um ano. Eu sou mal pagador. Para de falar isso. Você não é derrotado não. Você está derrotado. Principalmente porque você fica reforçando esse padrão. Essa palavra aí que muita gente critica, que é mindset, que está escrito ali. Mind. Vou cortar aqui. Sete. Isso aqui é mente. Isso aqui é configuração. O que é no português então? Então, configuração mental. Compra um carro novinho agora, americano. Compra aí um Corvette. Você compra um Corvette, ele vem com 500 cavalos. Vem com limitador de potência. Vem tudo arrumadinho. Na hora que vocês estiverem indo embora, na hora que vocês estiverem saindo, eu vou sair junto com vocês. Eu vou passar com um Corvette ali, vocês vão ouvir só o barulho dele. Ele é um Corvette desbloqueado. Próspero. Por que que eu estou avisando vocês? Vocês podem aguardar. Quem tiver problema com cardíaco, tampa o ouvido. Porque é uma bomba nuclear funcionando. Ele foi remapeado, destravado, tem um terror. Por que? Porque nós mexemos na configuração dele. Então, só um escapamento que era mais tranquilo. A gente abriu o tamanho do diâmetro, trocou, colocou fibra de carbono. Você vai ver o que é aquilo. Você que não gosta de barulho, vai embora antes de acabar a palestra. Para você não ouvir. Porque se até os carros tem como você mexer no painel de comando, trocar o chip deles para eles ganharem potência, força e velocidade, torque, o ser humano é muito maior que isso. Porque tudo que foi criado é a cópia do que é o ser humano de verdade. Então o carro, ele vem com um bloqueio, ele não chega na velocidade máxima. O torque dele é reduzido, a gente consegue mexer em tudo. Quando a gente abre a boca do escapamento, só para você entender, no carro, eu vou explicar como é que é no ser humano. Quando você abre a boca do escapamento, sai mais pressão. Ele não retém a pressão. Então o carro fica mais potente. Se eu for lá no filtro de ar, e no filtro eu tirar o filtro, o carro ganha potência. Então se eu ficar tirando as travinhas que tem no carro, o carro fica mais robusto. Aí vai ganhando um monte de cavalagem. Como é que é no cérebro? Do mesmo jeito. Você tem um monte de filtro que diminui a potência. Você não pode ser ousado, faz barulho demais. Um dia o meu vizinho brigou comigo. E esse vizinho é gente boa, ele assiste as lives agora. Um beijo vizinho, eu sei que você está aí. E aí eu tive um código um dia. Eu lembro quando eu liguei a Ferrari a primeira vez, ficou todo mundo muito puto na minha rua. Porque é muito barulhenta. Aí o que eu fazia? Eu jamais ligava essa Ferrari antes das oito da manhã para não acordar ninguém. Sempre fui muito gentil e vou continuar. E aí um dia, chegou outro carro lá em casa, eu ligava, esse povo ficava doido. Só que esse Corvette dá problema cardíaco. Quando você liga, dá uma explosão, para depois falar que é um carro. Aí você pensa que tem um acidente e depois volta o normal. E aí um dia eu pensei, por que eu vou ficar com culpa de ligar esses carros aqui dentro da minha própria casa? Aí veio um código no meu coração assim, ó. A prosperidade faz barulho, as pessoas vão ter que acostumar. E aí quando você cresce, o seu resultado é igual o buraco do escapamento. Vai sair um barulho e vão reclamar. Mentalidade de quem é rico, ele tem paciência. Eu anotaria isso, ele tem que ter paciência. E aí a pessoa que é impaciente, ela não pode ser chamada de vestidora. Por quê? Porque tem coisa que você planta, leva dois anos para voltar. Se não me engano, o arroz é dois anos. A maçã é cinco anos. A jabuticaba tem vários tipos, mas você vai pegar uma das boas aí, é quinze anos para dar retorno. Você vai pegar o mogno, mogno, vinte e cinco anos. Você vai pegar a seringueira, quarenta anos. Se eu estiver errado, aí alguém me corrija. Mas é que você percebe que tem alguma coisa errada. Falta paciência. Você não tem mentalidade de paciência. Essa mentalidade próspera, você precisa ser paciente. Senão você não vai aprender, senão você não vai engolir seu ego. Senão você não vai conseguir esperar o retorno da semente. Se as sementes fossem reguladas por lei, cada semente ia ter a data de validade dela, a quantidade de potência que ela carrega. E ia vir assim, validade, potência, espécie e tudo. Só que ela não tem isso. O que a semente tem? Põe ela no chão para você ver que ela te mostra. A semente não tem um chip. A semente carrega um negócio exponencial. Um fator multiplicador. Ele precisa encontrar com a terra. Quando a semente encontra com a terra, ela explode. Que mentalidade é essa? Fala com a boca assim, a prosperidade é natural. Se a prosperidade é natural, eu preciso naturalmente seguir o que a terra pede. Então no manual de riqueza está escrito assim, tem que pôr semente na fêmea. Então a semente na fêmea, qualquer semente de árvore você põe em uma terra. A terra é fêmea. Naturalmente vai dar um retorno. E vai ser sempre maior do que você plantou. Então quando você olha que a terra naturalmente faz isso, qualquer coisa que você investe em gente vai fazer isso. Qual que é o lugar mais poderoso que você investe? Em gente? Tem um negócio, uma fábula de Midas, que fala assim, eu queria ter o toque de Midas. Eu não queria. Por quê? Se Midas toca em algo, aquilo vira ouro. Eu pensei sozinho, não ouvi ninguém contando isso para mim não. Você pensa, pô, eu queria que as coisas virassem ouro. Só que para você ter o toque de Midas, vai ter um problema. Você vai tocar no seu filho, seu filho vai valer ouro. E acabou, você não tem filho, você transforma pessoas em coisas. Segundo problema de Midas. Eu transformo essa caixa em ouro, essa caixa já vai começar a valer uns 20 milhões de reais. Se virar ouro maciço. O segundo toque de Midas faz o quê com a caixa? Nada. Porque já virou. Ou seja, olha a mentalidade. Midas tem que trabalhar a vida inteira, tocando nas coisas. Eu não. Eu preciso de tocar numa coisa, essa coisa prospera, não vira ouro, mas ela começa a ser potencializada. Eu toco em gente, desbloqueio gente, essas pessoas vão lá e começam a montar uma fábrica disso. Eu participo do Royalty. E aí Midas tem que ficar tocando em tempo inteiro e tem que tomar maior cuidado para não abraçar ninguém, porque seu toque faz a pessoa virar coisa. Eu não quero toque de Midas, eu quero um olhar exponencial. Eu anotaria isso. Trocaria o toque de Midas pelo olhar exponencial. E eu te provo com uma garrafa de água. Olha isso aqui. Essa água tem 500 ml. 300. 300 ml. Eu posso beber a limpaça que vai dar certo. Midas não pode, porque se encostar vira o quê? Ouro. Só que para continuar esse processo de riqueza, não pode encostar em gente, vai ficar insensível e tem que ficar encostando em coisa e cada coisa que ele encostar vira ouro. Agora, alguém que tem um olhar exponencial olha para essa garrafa e fala assim, acha a mina, tem o nome da mina aqui em algum lugar, acha uma mina, faz um brand dessa marca, essa marca é muito boa, marca prata, começa a vender, começa a exponencializar e distribuir isso aqui no mundo inteiro. Midas faz tudo virar ouro, mas vai ter que trabalhar a vida inteira, mas alguém com o olhar exponencial faz uma marca dessa ficar bilionária. Porque o olhar exponencial vale mais do que toque de Midas. E o toque de Midas é mais preguiça. Porque eu quero pegar algo que vale, talvez essa garrafa d'água deve custar 10 reais. Qual da marca? Quando eu toco, isso aqui passa para 180 mil. É bem lindo a diferença. Só que o próximo toque não transforma mais nada. Agora o seu olhar, que é exponencial e contínuo, vai fazer as coisas virarem assombrosas e você vai parar de tocar nelas, porque elas vão andar sozinhas. Essa é a diferença. Isso é configuração de mente. Enquanto a gente tem pessoas que tem configuração de mente, de ser escasso, escasso, tem outros que tem a configuração de abundância, tem outros que tem a configuração de alta prosperidade, tem gente que tem de transbordo, tem gente que tem de governo, depende. Não sei se você sabe, mas sua configuração não tem um nome. Se fosse comparar, por exemplo, com o Windows, você seria o Windows 95, ou o Windows NT, ou o Windows 98, ou o ME, ou o 2000, ou o XP, ou o 10. Não sei qual que é o seu Windows, eu sei que pelo resultado que você tem, mostra a configuração que você carrega. Pablo, eu queria te ouvir assim, e a minha vida ser transformada de uma vez. Pois é, a fé vem pelo ouvir, o resultado vem pela ação. Me ouvir não vai mudar a sua vida. Tem gente que está acreditando, não, se eu ouvir esse cara vai mudar a minha vida. Se você fizer as tarefas, vão. Isso vai poder mudar a sua realidade, porque sem ação não muda nada. Você pode ficar mentalizando, ouvindo 400 vídeos meus do YouTube, ler meus 20 e poucos livros, ficar só ouvindo, 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 é a mesma coisa de falar na cabeça da semente. Ô, semente, assiste a palestra do Papa Marcial para você ver. A semente, não vou ouvir. Não, assiste os vídeos do YouTube, a semente, ouve tudinho. Se a semente não fizer o que precisa ser feito, a não vai prosperar. Uma semente sentada num sofá prospera? Prospera? Uma semente no bolso, prospera? Aonde que a semente prospera? Na terra. Quando ela cumpre o propósito. Agora, a maioria das sementes que vão se secando, elas vão morrer do mesmo jeito. Agora vem a parte interessante. A semente, ela vai morrer de todo jeito. Você sabe disso ou não? Não tem semente que tem 200, 300 anos, em lugar nenhum. A semente, ela vai morrer. Fala assim, ó. Eu também vou. Fala. Se a semente vai morrer, por que que ela não morre pela coisa que funciona? De todo jeito, você vai morrer, certo? Todo mundo. Todo mundo vai morrer. Todo mundo. Inclusive, teve uns que saiu da terra sem morrer, a Bíblia fala que vai voltar. Vai ter que vir e vai morrer, porque é a lei da terra. Você tem que saber que na arquitetura da terra, a morte faz parte da arquitetura. A semente vai morrer. Se ela ficar de fora, ela seca. E se ela ficar lá dentro, ela sufoca. Aí eu te pergunto, você está sufocado na vida? Eu gosto dessa frase. Quando uma pessoa é perseguida, assim, eu falo, fala essa frase que vai curar você. É, eu sinto sufocado, perseguido, e eu falo. Então, eu falo a frase da semente. Aí, o que que é a frase da semente? É assim, ó. Tentaram me sufocar, mas esqueceram que eu era uma semente. Quando a semente é sufocada, ela germina. Isso é forte? Então, a semente vai morrer, você vai morrer. Por que você não resolve isso logo? Porque você não muda a mentalidade logo, você não muda a configuração logo.